Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Eu também quero sangue, parceiro Quem começa? Eu começo Ai, 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 usa esse mic aqui O bagulho tá pesado Primeira Copa Paulista de Freestyle O bagulho é doido Surtado Roll, roll, roll Roll, roll, roll Aí Máximo respeito, força feminina Vamos unir o bagulho com uma força masculina Só que você, meu amigo, não deixa o poder pois Cê não é, venha este poder ou dois Por quê? Eu faço o real Você que é sujeira nessa batalha Limpeza total Aê, veja que a multe eu uso Se for em questão de batalha Veja que a multe eu uso Aí, tá tranquilo? Não perde seu gol Não balança a cabeça assim Cê não é um cachorro Que fica no carro E aqui, presta atenção Que eu faço freestyle E essa aqui é a situação Por quê? Eu vim pra devater Mostrar que aqui eu tô corando Colocando a cara a bater Sabe por quê? Aqui, na moral E se você for sofoca dela Eu faço você gritar miau Só pra acabar eu te interno Isso não é Egito Eu que sou anubis Abri a porta do inferno E a relé, vês Que falam bolão, hein? Bata a relé Bata a relé Bata a relé Bata a relé Mas infelizmente Você sabe que não trinca Por isso que eu faço E entro na sua mente A sujeira que o rap fez Político nenhum limpa Cê não entendeu, cuzão? Por isso que agora, mano Esse daqui que é o free Sou força feminina Eu sou força masculina E quem não gostou Foda-se Vai ter que me engolir Vamos para a votação Vamos para a votação Bora, bora, firma Sua ganha, juta Levisky Rosário Levisky Recomece, filha Geral Geral Vou lá Pelo amor de Deus Cê tá foda Cê tá foda, irmão Ei, ei Só que você sabe Que o freestyle é de outro mundo Se eu falar estilo cachorro Meu estilo vagabundo Cê não entendeu Então vai pra pontes que te partiu Se não conhece Eu apresento MV Bill Por isso que agora Cê não viu Sabe por que agora? Eu vou dizendo aqui no free É lógico que tu não conhece O MV Bill Achar que é legendário Só porque assistia a MTV Eu não tô entendendo Se liga pra CD Tem mais em o TBS Se hoje conhece a SBT Mas você não entende Que esse é o fim Então hoje cê vai reclamar Lá no Reclames Do Plim Plim Cê não entendeu Se liga que é a função Né, Globo Representa o A Globalização Mas você não entende O elevado Porque se é globalização Te apresento Que hoje tu vai ser explorado Iê, iê Vem, 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 vem Uou, uou, uou Uou, uou, uou Trinta segundos, HJ Vai Diz que eu não conheço de rap Aqui eu não peço socorro Você é sentido vagabundo Eu sou soldado do morro É só para acabar Isso é muita treta Globo Onde não existe Apresentadora preta Pega Presta atenção Que é pra fazer freestyle E com certeza é minha convenção Não vou te engolir Vai tomar no seu cu Ainda não tô preparado Pra engolir bola de tu Aê Meu ataque é melhor Só que você Com certeza veio só de cor Aí você não sabe Qual que é a parada É isso e tu Que é o baína vitamina de quebrada Aê Terceiro 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 Logo grita Gol Sangue Sangue Brincado Uou 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 Ssmithia apresentadora preta É disciplina Mas você veio com essa teta de julgar Quando aparece mina Eu não tô entendendo Por isso que agora desafina E você não encontra Porque agora não faz Não tô julgando mina E nem venho a desmerecer Gaguejou É porque você tá faltando um procedente Eu quero paz mina E tá tudo bacana Num prega que é dandara Num estilo moana Você não entende Você não é pistaleiro Como é que gaguejou Não tem proteger Você gaguejou o primeiro round inteiro Eu não entendi E você é seu free Então me diz O que você tá fazendo aqui Você é zoada pra caralho Vai ficar pequeno Você é moana Eu sou o cara que chega te moendo Te corroendo Aqui eu te aviso Gaguej tá tranquilo Essa é a arte do improviso Arte do improviso Essa é a ira Não é moana Você não conhece Que eu sou a índia potira Porra Se liga que esse daqui Que é o esquema Luiz de Carmois Eu te apresento o Iracema Iracema mesmo Presta atenção Que eu faço um freestyle E eu estou na contenção Essa é a tribo E você só inveja Esqueci de a potira aqui E é a vitória rédea Não Você não entendeu O que é sem caô É Luiz Amarim Eu te apresento O que é na acção Magô Você não entendeu Se liga aqui agora Você explana Você não conhece o que é cultura africana Essa é rainha Nagô Eu sou o Yorubá Que nem os portugas você Que o ouro quis roubar E aí E aí Como é que é Meça de cerimônia Isso não é avão Foda-se a colônia Nossa senhora Arrepiou até a alma Família Você tá maluco Isso é batalha de MC Porra Vamos parar Mantação Barulho parece Mostrar Levisky Rô Gajota Rô Gajota Rô Gajota Pra mostrar Levisky